A NBA é o berço de grandes jogadores e lendas, e para entrar na maior liga de basquete do mundo, passaram horas treinando e levando seu corpo ao extremo, para todas as noites darem um show em quadra. E essa lista aí poderia ser muito maior, se não fosse pelo grande vilão de todo esporte de alto rendimento, que são as lesões, que muitas vezes ocorre pelo desgaste físico ou simplesmente pela falta de sorte. E hoje iremos falar das carreiras que foram arruinadas por lesões. Salve Manos e Minas do Basca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Algo que todo jogador tem medo, seja ele amador ou profissional, são as lesões. Isso porque geralmente o processo de recuperação é muito lento, e em alguns casos nunca voltam a jogar como antes. O que acaba encurtando a carreira dos atletas que estão começando a se destacar, ou de estrelas em ascensão. Deixando aquele sentimento nos torcedores de como seria a carreira desse cara se ele não tivesse se machucado. Será que alguns poderiam se tornar All Star, ou ganhar prêmios como de MVP, por exemplo? Ou quem sabe conquistar um título de campeão pela sua franquia? Mas algo que eu tenho certeza é que se você deixar o like no vídeo agora, isso vai ajudar demais no crescimento do canal. E se você se inscrever, vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fato e curiosidades que nem esse. Sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Yao Ming, o gigante do Houston Rockets. Um dos pivôs mais completos da sua geração. Muito eficiente dentro do garrafão, tanto no ataque quanto na defesa. Yao Ming foi a primeira escolha do draft de 2002 pelo Houston Rockets, algo que gerou muitas críticas. Mas o carismático pivô mostrou a todos que estavam errados, com seu incrível footwork e o seu arremesso sólido. Como esperado de um cara de quase 2,30 metros de altura. E pesando aí 140 quilos, era muito difícil marcá-lo ou pontuar em cima dele. Tanto que durante a sua passagem pela liga, ele registrou em sua carreira médias de 19 pontos, 9 rebotes e 2 toques por partida. E no melhor jogo da sua carreira, ele marcou 41 pontos, pegou 20 rebotes e deu 7 blocos. Mas infelizmente a sua carreira foi marcada por lesões recorrentes em seus tornozelos, pés e joelhos. Uma das suas grandes vantagens, que era a sua altura e seu peso, se tornou também o seu pior inimigo em quadra. Ficando fora da temporada de 2009, com uma lesão em seus pés. E com apenas 30 anos, anunciou a sua aposentadoria. Após novamente se lesionar no começo da temporada de 2010. Hoje ele está eternizado no Hall da Fama. Mas não podemos deixar de imaginar o quão brilhante seria essa sua carreira, se ele tivesse jogado mais algumas temporadas. Penny Hardway era um jogador muito versátil, que tinha bons passes e usava sua velocidade e atletismo para finalizar as suas jogadas. Penny foi um jogador que teve uma excelente passagem pelo college, com médias de 22 pontos, 8,5 rebotes e 6,4 assistências por jogo. Tendo também a sua camisa aposentada pela faculdade de Memphis. Ele e Shaquille O'Neal foram os responsáveis por colocar a jovem franquia do Orlando Magic no mapa. Com um ataque rápido e com grandes enterradas, sendo uma das duplas mais carismáticas da época. Ele possuía uma grande explosão, que inclusive era uma das suas características em quadra. Que o ajudou a registrar em 1995 as suas melhores médias, que foram de 21 pontos e 7 assistências por partida. Porém em 96, ele sofreu uma lesão no seu joelho esquerdo contra o Detroit Pistol nos playoffs, que tempos depois ele assumiu que foi a sua primeira lesão séria na carreira, que inclusive tirou boa parte da sua capacidade física. E em 97, ele sofreu uma outra grave lesão em seu joelho esquerdo, que o tirou praticamente da temporada. E daí em diante, nunca mais conseguiu se manter saudável, e caiu bastante de rendimento por todos os times por onde passou. Mesmo anunciando a sua primeira aposentadoria em 2006, na temporada seguinte ele voltou a jogar pelo Miami Heat ao lado do seu companheiro Shaquille O'Neal. Porém isso aí durou pouco, e pra ser mais específico, isso aí durou apenas 8 jogos, onde ele registrou médias aí de apenas 3 pontos e 2 assistências por partida. Sendo dispensado para liberar espaço na folha salarial do Miami. Trace McGrade, ou apenas T-Mac, foi um dos jogadores mais explosivos da NBA, que tirava o fôlego dos torcedores com as suas incríveis dunks. T-Mac foi a nona escolha do draft de 97 pelo Toronto Raptors, e por lá ficou muito conhecido por ser bem atlético. Ainda mais após a chegada do seu primo Vincent Carter, que chegou para reforçar o elenco, para a alegria dos torcedores do time canadense. Mas foi no Orlando Magic que ele registrou as suas melhores médias de 32 pontos e 6 rebotes por partida. E também foi na franquia do Mickey, que ele ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu. Em 2006, só que agora defendendo o Houston Rockets, começou a sofrer espasmo em suas costas, que além de perder vários jogos, reduziu também a sua capacidade física de explosão e atletismo. E em 2007, ele estava tratando de uma lesão em seu ombro e no seu joelho esquerdo. E para que ele pudesse jogar nos playoffs, ele tomava injeções de analgésico e fazia drenagem de fluidos. E assim que a temporada terminou, ele foi submetido a uma cirurgia, perdendo mais jogos. E quando voltou, não estava jogando 100%, e as suas médias começaram a cair, o que acabou resultando em uma sequência de trocas daí em diante. Até que em 2012, ele anunciou a sua aposentadoria na NBA, com médias de 5 pontos e 3 rebotes por partida. Brent Hill, também conhecido como Jimoni, foi um clássico alapivô, que usava muito bem a sua força e velocidade para dominar o garrafão. Brent Hill é tido como um dos melhores jogadores da renomada Universidade Duck, tendo a sua camisa aposentada por lá, e sendo duas vezes campeão por eles. E chegou na NBA como a terceira escolha do draft de 94, pelo Detroit Pistols, registrando médias de 19 pontos e 6,4 rebotes por partida, ganhando junto com Jason Kidd o prêmio de calouro do ano. Mano, é da hora fazer esses vídeos, porque eu mesmo não sabia que dava pra ganhar o prêmio de calouro do ano assim. E nos seus primeiros anos na liga, ele se manteve saudável e jogando em nível de all-star, tanto que na sua última temporada pelo Detroit, teve as suas melhores médias na carreira, de 25 pontos e 6,6 rebotes por jogo. Mas ele era da velha escola, que mesmo com dor, ele entrava em um quadro e jogava, o que acabou se provando ser um grande erro, pois acabou agravando uma lesão que ele tinha em seu tornozelo, o tirano da temporada de 2003, onde após uma cirurgia em seu tornozelo, ele teve febre e convulsões, sendo levado às pressas para o hospital, pois contraiu uma infecção potencialmente fatal, mas foi tratado a tempo. E essa lesão no seu tornozelo o seguiu para o resto da sua carreira, gerando problemas como hernia esportiva, por uma pressão irregular na hora de correr, assim como a lesão em seu joelho esquerdo. E daí em diante, nunca mais conseguiu atingir o seu potencial máximo, que era previsto para a sua carreira. Vou botar na hora de falar dele, aquele que deu origem ao nome do meu gato. Sai fora, né? Meu ídolo, ele joga... É CK. Quando ele jogar no Celtics, ele vira meu ídolo. Então como ser meu ídolo se não jogar no Celtics? É o papo. Derek Rose, ou G Rose, foi a esperança dos torcedores do Chicago Bulls após a era do Michael Jordan, pois era um jovem promissor e muito atlético. Estamos falando de um cara que foi um dos jogadores mais promissores da história da NBA, que encantava a todos por suas belas jogadas, que tinha como marca registrada um grande salto vertical e explosão. Tanto que se tornou o jogador mais jovem a conquistar o prêmio de MVP, com apenas 22 anos de idade, com médias de 25 pontos e 7,7 assistências. Mas depois desse feito, foi marcado por grandes lesões em sua carreira, como a que ele teve na temporada de 2011 e 2012 em seu joelho esquerdo, que o tirou dos playoffs e de toda a temporada regular seguinte. E em 2013 e 2014, após o seu tão aguardado retorno, ele teve uma lesão no seu joelho direito, rompendo o menisco, jogando apenas 10 jogos dessa temporada. E daí em diante, todos os times por onde ele passou, ele teve alguma lesão grave, que o fazia perder muitos jogos. E sempre quando voltava, tinha uma baixa minutagem, sem contar a falta de confiança em suas jogadas. De toda essa lista aqui, talvez ele era o cara que tinha o maior potencial em sua carreira. E mesmo nos dias de hoje, ele luta para continuar fazendo o que ama. E por mais que nunca se torne um MVP novamente, sempre será lembrado como um jogador extraordinário. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que fiz o intuito de mostrar que muitas vezes perdemos potenciais lendas para as lesões. E se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2. É só vocês deixarem nos comentários, hashtag parte 2. Ou apenas só deixar sugestões aí. Não esquece também de já deixar o like aí no vídeo, para o YouTube entender que vocês gostaram do conteúdo. E recomende para mais fãs de basquete. E se inscreva se você for novo por aqui, para fazer parte dessa comunidade que só cresce. Eu vou encerrando por agora, mas continue nos assistindo os cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!